Revisão do capítulo 3, Linguística Estática e Linguística Evolutiva A dualidade interna das ciências que operam sobre valores Saussure adverte que a intervenção do fator tempo cria dificuldades particulares para a linguística Contrariamente ao que acontece com certas ciências O tempo coloca a linguística diante de duas rotas absolutamente divergentes O caso da linguística está mais próximo do da economia Cientificamente, a economia política e a história econômica constituem duas disciplinas claramente separadas no seio de uma mesma ciência Diante desta constatação, se torna necessário então cindir a linguística em duas partes Tendo cada uma seu próprio princípio Pois, tal como a economia política, na linguística se está em face da noção de valor Como explica Saussure, ambas as ciências se veem diante de um sistema de equivalência entre coisas de ordens diferentes Na economia, um trabalho e um salário Na linguística, um significado e um significante Eu estou com a impressão de que isso aqui não é muito para trás de onde a gente tinha ficado Ah, sim, não, perfeito Tá, tá, por isso Perfeito, então Vamos lá 1.1, os dois eixos Saussure distingue dois eixos Isso é o eixo AB, sendo o uso das simultaneidades Este eixo, este eixo, concerne as relações entre coisas coexistentes Donde toda intervenção do tempo é excluída Isso é o eixo horizontal O eixo CD, que seria o eixo das sucessividades Neste eixo, não se pode jamais considerar senão uma coisa à vez Nele, estão situadas todas as coisas Do eixo AB, mas em suas mudanças Saussure explica que Para as ciências trabalhando sobre valores Esta distinção axial se torna uma necessidade prática Havendo casos onde ela é absolutamente necessária Como mencionado anteriormente Esta distinção se impõe mais imperiosamente na linguística Pois a língua é um sistema de puros valores Como tal, nada pode ser determinado fora do estado momentâneo dos seus termos Linguística sincrônica e linguística diacrônica Constatada a necessidade da separação axial Saussure declara Eis porque se distingue duas linguísticas Feita a distinção, o problema agora é lhes achar seus nomes Pois, enquanto uma estuda os estados da língua propriamente ditos Outra estuda a língua conforme o eixo do tempo Descrever os estados sucessivos da língua em suas relações Eis, portanto, solução saussuriana para melhor marcar esta posição A linguística sincrônica vai conversar sobre o estado da língua A linguística diacrônica vai conversar sobre a fase de evolução da língua A dualidade interna da linguística Saussure aponta um fato curioso Quando se estudam os fatos da língua, da perspectiva do sujeito falante A primeira coisa que surpreende é que o tempo é inexistente Esse falante se encontra diante de um estado Levando isso em consideração, a linguística deve fazer tabula rasa de tudo aquilo que Produziu esse estado e ignorar a diacrônica A rigor, a linguística não pode entrar na consciência dos sujeitos falantes Se não suprimindo o passado Nesse ponto específico, a intervenção da história não pode se não distorcer A apreciação desse estado Como tal, a linguística tem de se focar no ponto de vista estático da gramática tradicional Se fazendo valer doutros procedimentos A linguística tem de se não distorcer A linguística tem de se não distorcer 3. Reflexões sobre a dualidade interna Saussure é perempitório A oposição entre os dois pontos de vista, sincrônico e diacrônico É absoluto e não permite compromissos Eis por que a empresa quimérica botar tudo na mesma disciplina 1. Os fatos diacrônicos não têm de todo como fim demarcar um valor por outro signo Qualquer fato diacrônico é um acontecimento que tem em si mesmo sua razão de ser Se dele resultarem consequências sincrônicas particulares, essas consequências lhes serão completamente estranhas 2. Os fatos diacrônicos não tendem sequer a mudar o sistema Como mencionado anteriormente, jamais o sistema é modificado diretamente Tomado em si mesmo, o sistema é imutável A qualquer momento, apenas alguns elementos são alterados sem levar em conta a solidariedade que os liga ao todo 3. Os estados linguísticos são acidentais A língua não é um mecanismo criado e agenciado tendo em vista os conceitos a exprimir O que se vê é que o estado resultante da mudança não estava destinado a demarcar as significações com que acaba impregnado Na prática, um estado fortuito é dado, no qual o espírito se inspira e lhe dá a vida Esta visão é ignorada pela maioria dos filósofos da linguagem Mas nada é mais importante do ponto de vista filosófico 4. Os fatos diacrônicos não são da mesma ordem que os sincrônicos Como as mudanças se produzem, para lá de qualquer intenção, o fato diacrônico nem sempre é significativo Já o fato da sincronia é sempre significativo 5. O fato diacrônico é significativo O fato da sincronia é significativo Amém. Segundo princípio, o caráter linear do significante, como segundo princípio. Corolário, apoiado em múltiplos exemplos, o socio chega ao seguinte corolário. A língua é um sistema onde todas as partes podem e devem ser consideradas na sua solidariedade sincrônica. Isso porque as alterações não se fazem jamais sobre o bloco do sistema. Elas acontecem, sim, sobre um ou outro dos seus elementos. Um ou outro dos seus elementos. Como tal, essas alterações não podem ser estudadas senão fora do sistema. Só se detalhe. Embora sendo verdade que cada alteração tem repercussões no sistema, a rigor, o fato inicial diz respeito a um ponto apenas. Consequentemente, ele não tem qualquer relação interna com as consequências que possam adivir para o conjunto. Daí que essa diferença de natureza entre termos sucessivos e termos coexistentes, entre fatos parciais e fatos referentes ao sistema, interdita de fazer de uns e de outros objetos de uma única ciência. Sincronia comparada. Saussure mostra, por comparações, o que é a sincronia. A. Sincrônico como projeção de um corpo sobre um plano. Tal como numa representação de planos, onde toda a projeção depende diretamente do corpo projetado e, no entanto, difere dele, o mesmo se passa com a linguística. Só que nela, a relação é entre a realidade histórica, o corpo projetado, e o estado de língua, sua projeção num dado momento. B. O estado de jogo, de xadrez como o estado da língua. No xadrez, o respectivo valor das peças depende da sua posição sobre o tabuleiro. Enquanto na língua, cada termo tem o seu valor por sua oposição com todos os outros termos. C. A regra do jogo, de xadrez como os princípios constantes da semiologia. O sistema não é jamais senão momentâneo, variando de posição em posição. No xadrez, os valores dependem também, e sobretudo, de uma convenção imutável. A regra do jogo. Já na língua, dependem dos princípios constantes da semiologia. O estado de jogo. O estado de jogo. O café está começando a fazer efeitos, talvez seja isso. Diacronia comparada. Só se mostra por comparações o que se testemunha como diacronia. A. Movimento das peças no xadrez como alteração no estado da língua. Tal como cada jogada de xadrez não movimenta senão uma só peça, também na língua as alterações não se dão senão sobre os elementos isolados. B. O impacto de cada jogada como alteração dos valores no subsequente estado da língua. No xadrez, cada jogada impacta todo o sistema, alterando os valores em jogo. Assim, tal como cada jogada pode revolucionar o conjunto da partida, O mesmo acontece para a língua, onde cada alteração impacta os valores do estado subsequente. C. Cada jogada como cada estado de equilíbrio da língua. No xadrez, o deslocamento de uma peça é um fato absolutamente distinto do equilíbrio precedente e do equilíbrio subsequente. Quanto à jogada em si, ela não pertence a qualquer desses dois estados. Só os estados contam. O mesmo se passa com a língua. O mesmo se passa com a língua. O mesmo se passa com a língua. Sincronia e diacronia comparadas. Só se mostra numa comparação como se distinguem sincronia e diacronia. Qualquer posição das peças durante o jogo de xadrez como distinção radical do diacrônico e do sincrônico. Numa partida de xadrez, toda e qualquer posição dada tem por caráter singular o estar livre de vínculos com as posições anteriores. É totalmente indiferente que a Alice tenha chegado por uma via ou por outra. Na prática, precisando de descrever essa posição, é perfeitamente inútil recordar o que aconteceu 10 segundos antes. O mesmo para a língua. A fala, o correspondente da jogada, não opera jamais senão sobre o estado da língua. E tal como no xadrez, as mudanças que intervêm entre os estados não têm neles mesmos qualquer lugar. Limitações da comparação com o xadrez. Apesar das proximidades, Saussure reconhece. A comparação com o xadrez falha num ponto crucial. Enquanto o jogador de xadrez tem a intenção de operar o deslocamento e exercer uma ação sobre o sistema, a língua não premedita nada. A rigor, no jogo da língua, as peças se deslocam espontânea e fortuitamente. Saussure propõe uma alternativa. Para que a partida de xadrez fosse em tudo semelhante ao jogo da língua, seria necessário supor um jogador inconsciente ou ininteligente. Assim alterada, a comparação se torna ainda mais instrutiva. Ao sumir este jogador imotivado, se percebe a absoluta necessidade linguística de distinguir as duas ordens de fenômenos. Saussure clarifica. Pois, se na versão motivada do jogo, os fatos diacrônicos já são irredutíveis ao sistema sincrônico que os condiciona, mais ainda serão quando uma força cega e, portanto, imotivada, opõe esses mesmos fatos à organização de um sistema de signos. Obrigado. 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 A oposição dos dois métodos. Dos dois métodos. Saussure em CITRE. Sincronia e diacronia não têm igual importância. Para Saussure, é evidente que o aspecto sincrônico tem primazia entre o diacrônico, já que, para a massa-falante, só a sincronia conta. Ela é sua verdadeira e única realidade. Mas não só para a massa-falante. É também o mesmo para o linguista. Se ele se coloca na perspectiva diacrônica, ele não mais se apercebe da língua. O que vê é uma série de acontecimentos que a modificam. Sim, num certo sentido, é verdade que nada é mais importante do que conhecer a gênesis de um determinado estado. Saber das condições que formaram esse estado nos esclarece sobre sua verdadeira natureza e nos protege de certas ilusões. Isso, contudo, prova justamente que a diacronia não tem seu fim nela mesma. Que livro exatamente está falando o anti-édipo? O primeiro não... Ah, tá. Sim. Diferenças metodológicas. Há duas maneiras pelas quais as duas ordens diferem em seus métodos. Na sincronia e na diacronia. Então, um exemplo lá. O método sincrônico consiste em recolher o testemunho dos sujeitos falantes. A sincronia não conhece nada senão uma perspectiva. Como tal, para que na sincronia se saiba o quanto uma coisa é uma realidade, se torna necessário e suficiente investigar até que ponto essa realidade existe para a consciência dos sujeitos. Já no método diacrônico deve... Já o método diacrônico deve distinguir duas perspectivas. A prospectiva e a retrospectiva. A linguística diacrônica lida com a língua através do tempo. Como tal, tende a estudar sob duas perspectivas. A prospectiva, que segue o curso do tempo, e a retrospectiva, que recua no tempo. Por exemplo, o método sincrônico se foca numa única língua. Na medida em que tal seja necessário, a linguística sincrônica demarcará dialetos e até mesmo subdialetos. A rigor, o termo sincrônico não é suficientemente preciso, pois não tem por objeto tudo o que é simultâneo. Seu objeto é, sim, o conjunto dos fatos correspondentes a cada língua. O termo mais correto seria, talvez, idiosincrônico. Já o método diacrônico não necessita de se ater a uma única língua. A linguística diacrônica considera termos que não pertencem necessariamente a uma mesma língua. A rigor é justamente a sucessão dos fatos diacrônicos e sua multiplicação espacial que cria a diversidade dos idiomas. Música O que é termo idiosincrônico? Como é que vocês entendem ele? Será que não tem a ver com o idiosincrático ali? O que é o idiosincrônico? É, eu não sei se faria sentido, né? Estou falando aqui da ventana, viu, Cecília? Mas eu acho que o idiosincrônico seria que diz respeito a ele mesmo e nada mais. E acho que talvez um eixo da temporalidade, o que o senhor está trazendo, no caso do sincrônico e diacrônico. Porque ele traz ali, quando não é suficientemente preciso, pois não tem por objeto tudo que é simultâneo. Aí talvez eu estou especulando em cima aqui de que esse idiosincrônico, ao invés de colocar só o sincrônico, seria dessa questão de no eixo da temporalidade. Talvez o sincrônico abrangesse muitas particularidades, né? Talvez ele queira reforçar esse sentido, né? Já que ele fala em dialetos e sub-dialetos, ele está preocupado com muitas particularidades, para ele achar que o termo idiosincrônico é ainda melhor do que o sincrônico. O sincrônico parece alguma coisa mais universal. E o idiosincrônico, ele está valorizando as particularidades da língua. O sincrônico, o sincrônico, ele está valorizando as particularidades da língua. O sincrônico, o sincrônico, ele está valorizando as particularidades da língua, o sincrônico, ele está valorizando as particularidades da língua. O sincrônico, o sincrônico, ele está valorizando as particularidades da língua. Eu estou aqui, ó, a abusarual, a observar. Jorge, vaiose para eu ouvir, Jorge, também. Capê, você pode ler um pouco só para dar uma balanceada, por favor por aqui não tem nada não faltou nesse rufado de tambores para a gente ver agora eu estou me situando porque passei um tempo sem ler foi ótimo esse resumo obrigada mas está bom assim, viu Capê, o maestral mesmo o resumo está com um crivo editorial muito bom nesses recordes que você está fazendo tem no não sei o que é não sei o que é que é o mais Obrigada. Tranquilo, eu posso retomar numa boa, assim, depois, pegar. Essa parte que o Capê pegou para ler já deu aquela balançada. Teremos algum artigo de bando nisso hoje? Podemos. Você perguntou porque você tinha algo em mente do bando nisso? Bem, Jorge. Está no mudo aí, Jorge. Está no mudo aí, Jorge. Não, é só porque deu uma travada aqui no computador. Não, não tenho, não, cara. É só porque da outra vez foi muito boa, cara. Porque, inclusive, eu estava com a ideia errada da crítica de bando nisso, sabe? Eu estava martelando essa crítica dele ao sistema de Saussure. Mas é curioso porque nunca... Acho que eu nunca tinha enxergado pelo lado do Bonveniste, pelo lado daquele artigo, sabe? Foi muito interessante. Eu acho que talvez o estudo de filosofia que permite você enxergar esse tipo de análise imediato, né? Acho que sem treinamento, assim, filosófico, você enxerga muito bem a diferença entre necessidade e contingência, sabe? É isso, é isso. Acho que a filosofia, o treinamento filosófico não foi muito, né? Que não foi muito, mas deixa você... Você consegue enxergar. Eu acho que é isso que eu enxerguei quando eu estudava linguística, sabe? Faltavam umas coisas, né? Muita coisa, né? Então, é por isso que eu nem sei se eu concordo muito com o sociônus nesse sentido de que a linguística é uma ciência, sabe? Jorge, já teve alguns outros momentos? Que bom que você trouxe isso. Já teve alguns outros momentos sobre essas coisas e eu queria ter te perguntado antes. Se fosse fazer uma definição de ciência, né? Isso na esteira daquela vez que você comentou, né? De medicina, né? Não sei o que é sei. Como que você colocaria, assim, né? O status ali do que é ciência, assim? Muito em cima daquela questão do método científico mesmo, falsificável, nessa linha ou... Porque tinha essa curiosidade, se tinha uma coisa específica sua que você carrega ou é nesses modos? Rapaz, eu acho que o sociônus está fazendo o movimento correto, né? Ele está tentando isolar o fenômeno. Eu acho que faz muito sentido, né? Mas eu acho, assim, que é difícil você... Mesmo que ele diga Lang, né? Está isolou. Ele passou a primeira parte inteira tentando isolar isso, né? E, de uma certa perspectiva, é um ponto de vista positivista isso, né? Uma ciência estuda um fenômeno determinado, né? Mas aí eu lembro de estar assistindo o seminário lá de Dicou, né? Osvald Dicou, que é um grande... Ainda está vivo ele, cara. Um grande linguista francês, né? Que é pós-estruturalista. E ele disse na aula, cara. Ele disse uma coisa muito engraçada na aula. Ele disse, em linguística, você pode fazer o que você quiser. Veja só. O que ele falou. Em linguística, você pode fazer o que você quiser. Qualquer teoria entra, sabe? Porque é um fenômeno tão complexo a minha língua. Essa coisa de a gente falar, né? Que é difícil... Como é tão complexo, você não consegue... Dominar o fenômeno, né? E dizer, é isso, né? Entende o que eu quero dizer? Então, é diferente da física. Eu queria perguntar do autor. Até que ele estava comentando do linguístico. Eu vou botar aqui o Oswald Dicou. Em linguística, você pode fazer o que você quiser. Qualquer teoria funciona. É porque... É curioso que é o seguinte. Ele abandonou a... Ele inventou uma teoria. A teoria dos topói. Do topói. Sim, topói. Que é muito interessante, cara. É interessante. Ele consegue inserir no estudo da linguagem o contexto, a escala. Sabe? É uma série de coisas. E é uma teoria um tanto... Cognitivista, sabe? Então... De uma certa maneira, até nega um pouquinho essa coisa de Socio, sabe? Porque ele busca as maneiras... Pela linguística dele, você chega na linguística cognitivista, sabe? É a maneira como o ser humano raciocina. Ele faz uma ligação entre língua e conhecimento. Que a língua é uma maneira de você gerenciar os conhecimentos. Isso é tudo... Tudo... Termos dele. E aí é uma coisa meio... Tem uma definição bem precisa, assim, matemática e tal, né? E... Matemática não, mas uma representação bem... Bem... Precisa e tal. E aí ele abandona tudo isso, cara. Ele abandona tudo isso. E aí ele faz outra coisa. Outro... Ele elabora outro sistema de linguista. Linguístico. E... Está gravado, mas eu vou dizer. Ele... Quem disse isso foi o meu orientador, né? Ele abandona, cria outro e dá de presente à mulher dele, né? Porque ele se casou com a mulher bem mais jovem do que ele. E aí deu de presente para ela essa nova... Essa nova teoria linguística, né? E quem dava o seminário não era ele, era ela, entendeu? E ele ficava ali junto. Ele ficava ali junto, auxiliando. E aí depois eu fui olhar a ficha de cor. Ele não é linguístico de origem. Ele é filósofo. Entendeu? Ele estudou filosofia até o fim, né? Até o doutorado dele. Entendeu o que eu quero dizer? E... O meu orientador também, ele não fez linguística. Ele fez matemática. Então, eu acho que as pessoas que fazem linguística também tem uma... Falta neles alguma coisa. Alguma base. É por isso que eu desconfio dessa... Se você conseguir estudar a língua dessa maneira, isolada, sabe? Mas é somente uma impressão que eu tenho. Mas podemos continuar. Porque aqui a gente vai entrar no... Depois de limpar da área, né? Ele quebrou os galhos, limpou o terreno, jogou tudo fora e fez uma grande fogueira, né? E agora ele vai. E agora ele vai. E agora ele vai. O que é que ele vai ter? E agora ele vai ter... O que é que ele vai entrar noco? mas não quer dizer que eu conheça muita linguística não, que eu só fiz um mestrado, e no mestrado você sabe você não aprende muito acho que você aprende mais na graduação você faz uma graduação e você vai ler largamente eu dava aula foi dois anos só no Paris era aula de informática para alunos a maioria eram mulheres de linguística elas estavam todas no primeiro ano e aí o pessoal tinha um livro lá que eu realmente não conhecia eles têm uma leitura muito mais ampla do que eu tive porque você termina, não lendo muita coisa você passa dois anos lendo mas não chega lá e realmente eu sentia falta desse apoio eu acho que a filosofia lhe dá uma base melhor do que você estudar somente linguística e aí está Nietzsche a dizer o contrário porque Nietzsche era filólogo eu entendi bem uma questão que é vocês falaram que Soussou pretendia que a linguística fosse uma ciência nesse livro que a gente está lendo aqui é interessante eu não tinha me atentado assim não tinha atentado para essa essa questão e que Gustavo começou levantando também e agora eu realmente fiquei um pouco confusa porque vocês acham que é ciência isso que a gente está lendo Cecília é ciência no sentido positivista descritivo que a ciência pelo ele está descrevendo o fenômeno a ciência estuda um fenômeno um campo um campo de estudo por exemplo se você é física você faz física quântica você não estuda biologia você tem você tem um campo de estudo e a física tem uns campos de estudo a biologia tem um campo de estudo os diversos ramos cada ramo aí você quando encontra um novo campo de estudo você funda um campo de estudo sei lá tem uns campos de estudo que estudam as organelas sei lá qualquer coisa é mais um campo em si não define a ciência você está no campo é isso que o senhor acredita que só se torna uma ciência se eu conseguir determinar o campo de estudo da linguística mas é como se fosse uma pré-condição não? é uma pré-condição assim mas assim o que ele depois disso é que viria a ciência é o que ele sim o que ele consegue aqui até aqui e eu concordo com ele é definir o campo de estudo da linguística que seria estruturalista depois que é a langa ele não se importa com a parole ele não se importa com com a ele quer a langa então a langa é isso aqui não é pouca coisa você definiu o campo de estudo não é pouca coisa agora o que eu duvido também aqui é se isso já seria considerado ciência pra mim seria uma espécie de pré-condição porque a fenomenologia mesmo define isso você tem que fazer uma suspensão e definir o fenômeno que você está estudando é mas assim não mas eu gostei muito de entender essa parte, que o que o Sussur faz é definir um campo de estudo. Eu achei isso bem interessante. Independente de ser ou não ser ciência, sabe? Mas isso aí, ser ciência já é um outro debate também interessante. Mas é isso mesmo. Sim, mas assim, Cecília, mais uma vez, é do ponto de vista positivista. Você pode não ver o ponto de vista positivista, não tem parado nenhum. Mas assim, você vai tentar entender qual é o movimento que o Sussur está fazendo aqui. Aquela coisa de abrir a máquina para ver como as partes se engendram. Isso aí eu já estou em dúvida também. Eu teria que entender melhor o que é que tem de positivista em Sussur, sabe? Porque ele já deveria, pela época dele, ele já deveria estar pensando diferente. Mas o que estava em folga na época dele era o positivismo, não é? Mas para... Não para o músico que está... Não, não sei se a palavra está em voga, mas, bom, eu não sei. Isso aí são as minhas dúvidas, sabe? São as minhas dúvidas. A impressão que... Porque para ele influenciar Deleuze Gattari, ele tinha que ter mais coisa que positivismo. Eu duvidaria um pouco disso, mas assim, sem muita base para isso, só uma intuição. É uma coisa para a gente se atentar, para a gente prestar atenção, não é? Mas, olha, foi muito boa essa discussão, interessante. Obrigada, Zó, obrigada. Opa, sou eu, não é? Vai! Então, capítulo 1er, Généralité. Então, L'objet de la linguistique synchronique générale é d'établir les principes fondamentaux de tout système idiosynchronic, les facteurs constitutifs de tout état de langue. Bien de choses déjà exposées dont ce qui précède appartiennent plutôt à la synchronie. Ainsi, les propriétés générales du signo peuvent être considérées comme partie intégrante de cette dernière, bien qu'elle nous ait servi à prouver la nécessité de distinguer les deux linguistiques. Voilà. C'est la synchronie qu'appartient tout ce qu'on appelle la grammaire générale, car c'est seulement par les états de langue que s'établissent les différents rapports qui sont du ressort de la grammaire. Dans ce qui suit, nous envisageons que certains principes essentiels sont lesquels on ne pourrait pas aborder les problèmes plus spéciaux de la statique ni expliquer le détail d'un état de langue. De façon générale, il est beaucoup plus difficile de faire de la linguistique statique que de l'histoire. Les faits d'évolution sont plus concrets. Ils parlent davantage de l'imagination. Les rapports qu'on y observe se nous entre les termes successifs qu'on saisit sans peine. Elle est aisée, souvent même amusant de suivre une série de transformations. Mais la linguistique qui se meut dans des valeurs et des rapports proexistants présente de bien plus grandes difficultés. En pratique, un état de langue n'est pas un point, mais un espace de temps plus ou moins long pendant lequel l'ensemble des modifications sont venus est minimes. Cela peut être dix ans en générations, en siècles davantage même. Une langue changera à peine pendant un long intervalle pour subir ensuite des transformations considérables dans quelques années. Deux langues coexistantes dans une même période, l'une peut évoluer beaucoup et l'autre presque pas. Dans ce dernier cas, l'étude sera nécessaire synchronique dans l'autre diachronique. Un état absolu se définit par l'absence de changement et comme malgré tout la langue se transforme et comme malgré tout la langue se transforme si peu que ce soit, étudier un état de langue revient pratiquement à négliger les changements peu importants. De même que les mathématiciens négligeant les quantités infinitesimales dans certaines opérations telles que le calcul des logarithmes. Dans l'histoire politique, on distingue l'époque qui est un point du temps et la période qui embrasse une certaine durée. Cependant, l'historien parle de l'époque des Antonins, de l'époque des croisades quand il considère un ensemble des caractères qui sont restés constants pendant ce temps. On pourrait dire aussi que la linguistique statique occupe des époques. Mais état est préférable. Le commencement et la fin d'une époque sont généralement marquées par quelques révolutions plus ou moins brusques tendant à modifier des tas des choses établies. Le mot état évite de faire croire qu'il ne se produise rien de semblable dans la langue. En outre, le terme d'époque précisément parce qu'il est emprunté à l'histoire fait moins penser à la langue elle-même aux circonstances qui l'entourent et la conditionnent. Et en un mot, en un mot, elle évoque plutôt l'idée de ce que nous avons appelé la linguistique externe. D'ailleurs, la délimitation dans le temps n'est pas la seule difficulté que nous rencontrons dans la définition d'un état de langue. Le même problème se pose à propos de l'espace. Bref, la notion d'état de langue ne peut être qu'approximative. La linguistique estatique, comme dans la plupart des sciences, aucune démonstration n'est possible sans une simplification conventionnelle des données. Voilà. C'est parti, monsieur. Tranquille. Segunda parte, linguistica sincrônica. Capítulo 1, Generalidades. O objeto da linguistica sincrônica geral é estabelecer os princípios fundamentais de todo sistema idiosincrônico, os fatores constitutivos de todo estado de língua. Muito do que foi exposto nas páginas precedentes pertence antes à sincronia. Assim, as propriedades gerais do signo podem ser consideradas como parte integrante desta última. Embora nos tenham... Deixa eu só maximizar minha tela aqui que aí não fica essa barrinha do jitzi tão na borda. Então, vamos lá. Assim, as propriedades gerais do signo podem ser consideradas como parte integrante desta última, embora nos tenham servido para provar a necessidade de distinguir as duas linguísticas. A sincronia pertence a tudo que se chama gramática geral, pois é somente pelos estados de língua que se estabelecem as diferentes relações que incumbem a gramática. No que se segue, vamos enfocar apenas alguns princípios essenciais, sem os quais não se poderiam abordar os problemas mais especiais da estática, nem explicar os pormenores de um estado de língua. De modo geral, é muito mais difícil fazer a linguística estática que a histórica. Os fatos de evolução são mais concretos, falam mais a imaginação. As relações que neles se observam se estabelecem entre termos sucessivos que são percebidos sem dificuldade. É cômodo e, com frequência, até divertido acompanhar uma série de transformações, mas a linguística que se ocupa de valores e relações coexistentes apresenta dificuldades bem maiores. Na prática, o estado de língua não é um ponto, mas um espaço de tempo, mais ou menos longo, durante o qual a soma de modificações ocorridas é mínima. Pode ser de 10 anos, uma geração, um século e até mais. Uma língua mudará pouco durante um longo intervalo para sofrer em seguida transformações consideráveis em alguns anos. De duas línguas coexistentes no mesmo período, uma pode evoluir muito e outra quase nada. Neste último caso, o estudo será necessariamente sincrônico, no outro, diacrônico. O estado absoluto se define pela ausência de transformações e, como, apesar de tudo, a língua se transforma, por pouco que seja, estudar um estado de língua vem a ser praticamente desdenhar as transformações pouco importantes, do mesmo modo que os matemáticos desprezam as quantidades infinitesimais de certas operações, tal como no cálculo de logaritmos. Na história política, distingue-se a época, que é um ponto de tempo, e o período, que abarca certa duração. No entanto, o historiador fala da época dos Antoninos, da época das cruzadas, quando considera um conjunto de caracteres que permaneceram constantes durante esse tempo. Poder-se-ia dizer também que a linguística estática se ocupa de épocas, mas estado é preferível. O começo e o fim de uma época são geralmente marcados por alguma revolução mais ou menos brusca que tende a modificar o estado de coisas estabelecida. A palavra estado evita fazer crer que ocorra algo semelhante na língua. Ademais, o termo época, justamente por ser tomado a história faz pensar menos na língua em si que nas circunstâncias que a rodeiam e condicionam. Numa palavra, evoca antes a ideia do que temos chamados de linguística externa. Página 29. Além disso, a limitação no tempo não é a única dificuldade que encontramos na definição de estado de língua. O mesmo problema se coloca a propósito do espaço. Em suma, a noção de estado de língua não pode ser senão aproximativa. Em linguística estática, como na maior parte das ciências, nenhuma demonstração é possível sem uma simplificação convencional dos dados. Ainda por cima é isso. Para se fazer uma ciência é preciso isso. É uma simplificação convencional dos dados. É mais um reconhecimento, uma tentativa de fazer da linguística com a ciência. É um reconhecimento que isso existe. Toda ciência faz isso, simplifica, faz simplificação. Mesmo em época de Big Data, não é? Em época de Big Data. Obrigada. Obrigada. mudanças infinitesimais. pequenas mudanças que acontecem na língua, na lângua, na sincronia, na diacronia, mas mesmo assim aquilo ali para imunência é a mesma coisa porque a mudança não foi muito importante. Ele não está dando importância a pequeníssimas modificações. E o que, mais uma vez, o que a comparação que você fez e acabou de fazer com o plano de imunência é isso, porque a lângua tira a gente do caos para instaurar um plano de imunência finalmente, que é isso que a filosofia faz. Estabelece o plano de imunência, ele existe, ele é pré-filosófico, mas é a filosofia que traça a geografia e a linguagem é a mesma coisa. A lângua é a mesma coisa. É a lângua que tira a gente do caos e finalmente é o que... É a diferença do ser humano para os outros animais. O fonos e o logos. Acho que é isso aí. Obrigado. Les entidades concrètes de la langue. Les signes, entidades et unités, définition. Les signes dont la langue est composée ne sont pas d'abstructions mais des objets réels. Objetes réels de personne. Ce sont... Ce sont eux et leur rapport que la linguistique étudie. on peut les appeler les entités concrètes de cette science. Appelons d'abord deux principes qui dominent toute la question. La première, le premier, l'entité linguistique n'existe que par association de signifiant et de signifié. Dès qu'on ne retient quand de ces éléments elle s'épanouit. Au lieu d'un objet concret, on n'a plus devant soi qu'une pure abstraction. À tout moment, on risque de ne saisir qu'une partie d'une entité en croyant l'embrasser dans sa totalité. C'est ce qui arriverait par exemple si l'on divisait la chaîne parlée en syllabes. La syllabe n'a de valeur en phonologie suite de son n'est linguistique que si elle est le support d'une idée. Prise en elle-même, elle n'est plus que la matière d'une étude physiologique. Il en est de même de signifier dès qu'on les sépare de son signifiant. Les concepts tels que maison, blanc, voie, etc., considérés en eux-mêmes appartiennent à la psychologie, physiologie, par exemple, psychologie. Elles ne deviennent entités linguistiques que par association avec des images acoustiques. Dans la langue, un concept est une qualité de la substance phonique comme une sonorité déterminée et une qualité du concept. On a souvent comparé cette unité de face avec l'unité de la personne humaine composée du corps et de l'âme. Le rapprochement est peu satisfaisant. On pourrait penser plus justement à un composé chimique. Le, par exemple, c'est une combinaison d'hydrogène et d'oxygène prise à part. Chacun de ces éléments n'a aucune des propriétés de l'eau. Deuxième principe, l'entité linguistique n'est complètement déterminée que lorsqu'elle est délimitée, séparée de tout ce qui l'entoure sur la chaîne phonique, ce sont ces entités délimitées ou unités qui s'opposent dans le mécanisme de la langue. Au premier abord, on est tenté d'assimiler les signes linguistiques aux signes visuels qui peuvent coexister dans l'espace sans se confondre. Et l'on s'imagine que la séparation des éléments significatifs peut se faire de la même façon sans nécessiter aucune opération de l'esprit. Les mots de forme dont on se sert souvent pour les désigner par exemple les expressions formes verbales formes nominales contribuent à nous entretenir dans ce terrain. Mais on sait que la chaîne phonique a pour premier caractère d'être linéaire. Considérée en elle-même, elle n'est qu'une ligne en ruban continue où l'oreille ne peut soire aucune division suffisante et précise. Pour cela, il faut faire appel aux significations. C'est-à-dire les significations que font nous dividir la fite contente. C'est-à-dire la fite continue. São as significações que conseguem, que fazem com que a gente é isso que ele vai dizer agora, quando eles vão compondo e o que ele vai dizer aqui a linguística coincida quando nós entendemos uma língua entendida nós somos fora do estado de dizer como a suite de sons deve ser analisada é que essa análise é impossível se l'on não tient conta do aspect fonico do fenômeno linguístico mas quando nós sabemos qual sentido e qual rol ele deve atribuir a cada parte da chaîne então nós vemos essas partes se detachadas as unes das outras e o ruban, então é decoupado em fragment essa análise não tem nada de material em resumos em resumos a língua não se apresentou como um um ensino de signos des limites e d'avance onde se feria estudar as significativas e de agencemos é uma massa indistante onde a atenção e a habita podem só nos fazer encontrar elementos particulares l'unidade não tem nenhum carácter afonico especial e a única definição compreensão é a seguinte uma trança de sonoridade que é à exclusão de o que precede e de o que suit o significado de certos conceitos vai lá vai lá vai lá isso 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 daí é muito bom cara mas isso daí que você está trazendo tem consequências linguísticas tremendas cara eu tenho certeza que deve ter no mínimo centenas de artigos vendo os desdobramentos disso eu até anotei no caderninho aqui sobre isso de ordenação do adjetivo substantivo mas bora lá vamos lá as entidades concretas da língua segundo capítulo entidades unidades definições os signos de que a língua se compõe não são abstrações mas objetos reais é deles e de suas relações que a linguística se ocupa podem ser chamados entidades concretas desta síntese recordemos inicialmente dois princípios que dominam toda a questão primeiro a entidade linguística só existe pela associação do significante e do significado se se retiver apenas um desses elementos ela se desvanece em lugar de um objeto concreto tem-se uma pura abstração a todo momento corre-se o perigo de não discernir senão uma parte da entidade querendo-se abarcá-la em sua totalidade é o que ocorreria por exemplo se se dividisse a cadeia falada em sílabas a sílaba só tem valor em fonologia uma sequência de sons só é linguística quando é suporte de uma ideia tomada em si mesma não é mais que a matéria de um estudo fisiológico e aí a necessidade de bom venisse naquele artigo porque uma suite de uma sequência de sons ela é linguística quando ela está atralada a uma ideia mas de uma maneira necessária ela não vai significar algo diferente claro que uma sequência de sons pode significar algumas coisas diferentes mas existe a necessidade e essa necessidade você se vê justamente no discurso inteiro na frase inteira na coisa inteira você entende qual foi a ideia que o falante fez saltar daquele signo porque o signo o signo tem várias relações uma palavra ela é ela é ônibus ela é atralada a uma série de significados e é na fala que vai se escolhendo qual significado eu estou colhendo mas veja existe uma necessidade nisso aí eu tenho que colher eu colho um daquele significado mesmo de uma maneira de uma maneira inconsciente e isso de uma maneira até inconsciente porque daí o ato falho eu colho um sentido que conscientemente eu não queria colher e aí eu colho isso explica até o ato falho eu colho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto